Concentrado A linha vem umas horas Não se concentrar Tá filmando né Filma direito Mas depois é que não faz rosca Se quiser, se agarrar Tá filmando aí Aqui é o Deus é Mala Mala de pau quadrada Dos quinto dos infernos Você tomou o que Você tomou uma xirquinha Diz que era pinga Depois eu vou tomar três copos Pra você ver como é que um faz Você pegava agora na sua cara Veja bem Filma aí ninja Filma ninja Olha bem Um, primeiro um, tá vendo Filma ninja Filma ninja Filma ninja Filma ninja Agora veja bem Veja bem Pra dizer que você não tá com o pai da quadra Agora o segundo copo Me freguês Filma nem ninja Filma nem ninja Agora Agora vai o segundo copo De tiborna Fica ligado na ara Capricha negão Agora fica ligado Segundo copo de tiborna Filma ninja Filma ninja Já tá vendo aí Eu sei que é os corno da internet Filma Foca em mim Agora Muita calma nessa hora Já já correu no estambo Já que dá uma limpar Nas tripas Do infeliz Eu tava vendo a maior edição Mãe né Daqui pra riba Agora Chifra pra mim é pau Quer botar no chifra Agora você fica bem Meu grande camarada Vocês que assistiram Fiquinha de pinga Eles não querem pinga Rougou a metade tudo no fogo Seu coitinha safado Você que bota gás na morte Do povo Vem no porto divino Agora vem agora Descarado O terceiro quarto De tiborna Desgraçado Olha bem Filma nem ninja Filma nem ninja Viu hein Isso aqui é um cara Bebe pinga Desliga agora Ficou bom